Bom galera, João Duclone falando, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma receita de feijão tropeiro, a moda do João Duclone. Pra vocês não pensarem que João Duclone sabe só trabalhar com filmagem, sabe só gravar, tirar foto, editar vídeos e tal. Hoje a gente vai estar trazendo aí pra vocês a receita do feijão tropeiro, que às vezes a gente chega nos restaurantes por aí e o pessoal fala, se eu perguntar, tem o que aí, quais as opções, tem carne, tem isso, tem aquilo e tem o feijão tropeiro e feijão de caldo. Aí quando fala feijão tropeiro a gente dá a ideia de que é aquele feijão tropeiro lá com torresmo e tal, todo no grau. Aí quando você chega lá você vê aquele feijão, feijão fradinho, fraldinha, sei lá, feijão fradinho, aquele branquinho lá com farinha e só. E aí a gente fica triste, né? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui. No meu feijão tropeiro, né? Cada um que tem sua receita, mas o meu, tá aqui, ó, feijão de corda, feijão verde, de corda, né? Eu uso feijão verde. Aqui, pimentão verde, né? Pimentão verde. Tomate fresquinho aí, de preferência sem veneno. Cheiro verde, né? O quento, cebola, cheiro verde aí. E aqui, cebola roxa também, que eu gosto, né? E cebola branca, né? Aqui também tem alho, um pouquinho de alho. Aqui é pimenta de cheiro, né? Pimenta de cheiro. Aqui, açafrão. Pimenta do reino. Corante ou colorau. Alguns chamam de corante ou de colorau. Páprica picante, né? A gente usa, são os temperos aí que eu uso pra fazer o feijão tropeiro, certo? Ainda tem mais o, de preferência, o tocinho, né? O tocinho aqui. Já adiantei aqui pra não ficar longo o vídeo, mas aqui é o tocinho mesmo, né? Eu uso o próprio, a própria gordura do próprio tocinho, né? Eu uso a própria gordura pra, na hora do preparo aí do feijão. Certinho? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai mostrar pra vocês o processo, né? Como é que a gente faz. Primeiro, né? Vamos colocar aqui todos os ingredientes, né? Pra o tempero, pra dar uma refogada ali. Vamos colocar aqui, né? Primeiro, o tomate, né? Vou colocar aí pra refogar, né? Tomate. Agora, o cheiro verde, né? Colocar um pouco de cheiro verde, né? Coloco também. Colocar aqui pra ficar melhor. O cheiro verde, né? Aí, de preferência, o cheiro verde, a gente coloca e eu reservo um pouco, né? Pra colocar depois, né? Pra colocar depois, quando já tiver pronto. Então, tá aí. Tomate, cheiro verde. Pimentão também, ó. Pimentão, né? Deixar um pouco também. A cebola, né? Colocar a cebola aí também. Cebola, bastante cebola. Deixar um pouquinho também pra colocar depois. Um pouquinho de açafrão. Páprica picante aí, ó. Um pouco, né? Não pode colocar muito. Um pouco, né? Não pode colocar muito. Pimenta do reino, eu gosto. Colocar. Faz um pouquinho de colorau aí. Colocar a pimenta de cheiro também. Deixar um pouquinho pra colocar depois. Alho. E agora, É... Refogar isso aí, né? Refogar bastante mesmo. Refogar bastante mesmo. Aqui eu uso, né? Eu vou colocar um pouco do... Do... Do óleo, né? Da gordura. Do próprio... Tocinho, né? Colocar um pouco da gordura aí do próprio tocinho. E a outra a gente deixa pro final. Então, pra o vídeo não ficar extenso, né? Pra não ficar extenso aí. Eu vou cortar aqui um pouquinho. Enquanto o tempero refoga aí. Depois eu... A gente continua. Bom, galera. Ó... Aqui o... Né? Eu já dei uma refogada aí no... No tempero, né? Quando ele estiver nesse ponto aqui, ó. O feijão, ó. Misturar. Misturar o feijão aí, né? É... É... É importante. Uma coisa que a gente não... Não falou, mas é a questão do sal, né? O sal... Você coloca sal a gosto, né? O seu gosto. A gente usa pouco sal. Outras pessoas gostam de... Uma comida um pouco mais... Mais pesada no sal. Então o sal você usa a... A seu gosto, certo? Bom, que agora a gente vai misturar, né? Fazer uma... Colocar farinha aqui no... 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 No torcinho. Agora eu vou colocar aqui um pouco de cheiro verde, né? Um pouco de cheiro verde. Lembrando que isso aqui é... É o meu modo. Viu? Cada um faz do jeito. Cada um tem sua receita. Tem seu modo de fazer. Eu vou colocar aqui o meu. O meu jeito de fazer. Entendeu? E agora sim, eu misturo aqui, ó. Ao feijão. Né? Agora eu misturo o feijão aqui. Agora aqui, ó. Coloca, ó. O restante do cheiro verde que eu deixei reservado ali. Ele vai aqui agora, ó. Coloquei aqui, ó. Pimentão também. Pimentãozinhozinho aí, ó. Verde. Coloquei aí. E aí. Bom, galera. Aí tá pronto, né? O tropeiro do João do Clone. Certo? E aí agora é só degustar, né? Aconselho com uma gostaninha de porco assada. Fica uma delícia. Certo? E pra completar a dose aí, ó. Não poderia deixar de faltar uma rosca. Essa é de cajá. Certinho? Então, vamos lá. Até mais. TV Calmon. Conectando você com o mundo. Comercial Sertão. Comércio de alimentos e bebidas em geral. Atacado e varejo. A cesta básica mais barata da região. Comercial Sertão. Bom pra quem compra e bom pra quem vende. Atendendo delivery. Rua Quintino Bocaiuva, próxima à Escola Paulo Américo. Centro de Miguel Calmon. Telefone setenta e quatro nove noventa e nove cinquenta e um noventa e dois vinte e sete. Maia Farma. Completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma, você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp setenta e quatro nove noventa e nove cinquenta vinte e oito meia cinco. MC Importados. Onde você encontra todos os tipos de brinquedos, decoração, ferramentas, grande variedade de utilidades do lar e muito mais. Siga o Instagram. Arroba Miguel Calmon Importados e fique por dentro de todas as novidades. MC Importados. Sua Djalma Dutra, Centro de Miguel Calmon. Espaço de terapia Márcia Santos. Terapias para melhoramento de ansiedade, depressão, estresse, dentre outros. Além de tratamento de melasmos, rejuvenescimento e outros métodos que irão elevar sua autoestima. Espaço de terapia Márcia Santos. Rua Ipiranga, duzentos e cinquenta e nove. Telefone setenta e quatro nove 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 quatro um setenta e oito zero um. Miguel Calmon, Bahia. TV Calmon, Conectando você com o mundo. A TV Calmon transmitiu os principais eventos de Miguel Calmon, como São João. Aniversário da cidade. Campeonatos de futebol e muitos outros eventos. Transmitimos em múltiplas plataformas, levando o melhor conteúdo para o maior número de pessoas. Inscreva-se no canal youtube.com barra TV Calmon. Para anunciar na TV Calmon, contate setenta e quatro nove noventa e um vinte e seis noventa e oito quarenta e seis. TV Calmon, Conectando você com o mundo.